Música Vereadores de um município de São Paulo que não compareciam às sessões e recebiam dinheiro vão ter que devolver aos cofres públicos os valores por dias não trabalhados em 1996. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação da Justiça Paulista. No interior de São Paulo, vereadores do município de Assis vão ter que devolver aos cofres públicos valores recebidos sem ter trabalhado. O esquema funcionava da seguinte forma, o presidente da Câmara de Vereadores convocava sessões ordinárias e extraordinárias para votar projetos de interesse do município, mas os parlamentares não compareciam às sessões e mesmo assim recebiam pelos dias não trabalhados. Os 17 vereadores foram condenados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a devolverem os valores recebidos indevidamente. No Superior Tribunal de Justiça, os parlamentares alegaram que não houve improbidade administrativa. Mas o ministro Erma Benjamin, relator do processo, não aceitou os argumentos apresentados. Desta forma, os valores recebidos vão ser devolvidos aos cofres públicos. Os valores vão para o orçamento, vão para os cofres públicos para que o Distrito Federal, a União, os estados e municípios possam aplicar esse valor em obras públicas, em serviços públicos.